ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. O Jornal em Tempo destaque, em apenas três dias, rede de lojas de departamentos é assaltada pela segunda vez. Os bandidos levaram mais de 60 mil reais. Chuva deixa ruas da cidade alagadas. Sempre foi assim isso daí. O pessoal vem, alimpa o garapé daqui a pouco de novo. Eleições. Eduardo Campos e Marina Silva já apresentam projetos para a presidência da república. Em Tefé, sistema carcerário precário. A audiência pública discute as possíveis soluções para o problema. A situação estrutural está precária, né? O prédio é bastante antigo, muita infiltração e principalmente a questão da superlotação. E ainda, campeonato de hipismo. Atletas profissionais da modalidade participam da competição. Isso e mais no Jornal em Tempo deste sábado, que já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Bandidos roubaram uma loja de eletroeletrônicos na zona sul de Manaus. O curioso é que esta já é a segunda loja assaltada de uma mesma rede em três dias. As informações com o repórter Francisco Carlos. Olá, Francisco. Olá, Larissa. Dois homens entraram na loja como clientes supostamente armados com uma pistola e abordaram uma funcionária que estava recolhendo o dinheiro do caixa e levaram cerca de 63 mil reais, de acordo com a polícia militar do 2º SICOM. Curiosidade, que esse é o segundo assalto em lojas do mesmo grupo. Na fuga, os bandidos deixaram cair uma quantia de dinheiro ainda não revelada. O caso vai ser investigado pelo segundo DIP. Francisco Carlos para o Jornal em Tempo. Depois do roubo dos ingressos do jogo entre Nacional e Corinthians, na tarde de ontem, o Nassa cancelou as vendas nos nove postos espalhados pela capital. Os torcedores do Nacional e Corinthians só poderão comprar os ingressos na sede do Nacional ou pela internet. Segundo a assessoria do clube, o número do lote dos ingressos roubados já foi identificado. O caso foi registrado no 7º DIP e deve ser investigado pela polícia civil. Até o momento, ninguém foi preso. A orientação é que os torcedores não comprem ingressos de cambistas ou de terceiros, porque serão cancelados. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira, às 8h50 da noite. Este será o quinto evento teste da Arena da Amazônia para a Copa do Mundo. Hoje de manhã, durante uma hora, foram cerca de 10 milímetros de chuva. Parece pouco, mas foi o bastante para alagar alguns trechos da cidade. Os carros mal conseguiam passar pela rua. Quem mora por aqui já se acostumou com a cena. O pessoal não tem cuidado de limpar. Tudo que pega o jogo de garapé, quando chove, já viu, né? No mês passado, choveu quase 80% a mais do que era esperado. Só hoje, durante uma hora, foram cerca de 10 milímetros. O bastante para alagar a Avenida Japurá, na Praça 14. Sempre foi assim isso daí. O pessoal vem, alimpa o garapé daqui a pouco de novo. Todo dia é isso, se choveu. Sempre que chove. Sempre que chove. Segundo os moradores, a situação piorou depois que foi construída essa barreira. Porque construir uma barreira e uma calçada e água não tem mais como correr. Aí ficou difícil a situação aí do beco mesmo. Parte da Eduardo Ribeiro, no centro, também ficou alagada. Por causa do volume de chuva, em três meses, a Defesa Civil registrou mais de 90 ocorrências de alagamento. As áreas de risco são as mais prejudicadas nesse período. Segundo o CPRM, ao todo, 128 mil pessoas são diretamente afetadas. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Tefé, Silves e Urucurituba, o tempo também vai ser encoberto, anublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. E com as eleições se aproximando, a busca por eleitores aumenta. Eduardo Campos e Marina Silva já apresentam projetos para a presidência da República. Em reunião com os jovens, Marina elogiou o Amazonas. Vocês têm aqui um potencial muito grande para o turismo, o turismo científico, o turismo especializado, o turismo de massa, porque é um estado com capacidade de suporte desde que haja o planejamento. Eduardo Campos, além de ter sido governador de Pernambuco, também foi ministro da tecnologia em 2004 e 2005, durante o governo do presidente Lula. Agora é oposição e, como pré-candidato, já articula mudanças. Nós precisamos tirar o Brasil do caminho errado e botar o Brasil no caminho certo. E não vamos fazer isso se não tivermos a capacidade de escutar, de reunir essas ideias. Hoje pela manhã, a comitiva participou do quarto seminário regional programático dos partidos que compõem a coligação dos pré-candidatos Eduardo Campos e Marina Silva. Nós estamos aqui para ouvir e levar as solicitações da infraestrutura, do apoio às atividades tradicionais, da pesca, o fortalecimento da Zona Franca de Manaus, o debate sobre a infraestrutura das hidrovias que faltam, da telefonia, da internet. Em sua última atividade, Marina Silva voltou a lembrar da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, muito criticado por ela, no período em que foi ministra do Meio Ambiente. Queriam fazer uma estrada sem os estudos de impacto ambiental, sem os cuidados com a preservação das riquezas naturais e com uma conversa fiada de que iam asfaltar a estrada, deixando 400 quilômetros em que não haveria nenhuma atividade econômica. Depois do intervalo, a gente traz informações ao vivo, direto do Teatro Amazonas. E ainda, a feira que beneficia cerca de 2.500 famílias de produtores rurais, é daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri